Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações E o Corinthians, hein? Só faltou um golzinho Ele queimava no inferno, na vice-lanterna Quase rebaixado, saiu direto para o paraíso O bagaço da laranja, campeão Quem ri por último, ri melhor Exatamente assim se comportou a torcida do Corinthians Que riu, gritou e festejou a conquista de mais um título paulista Durante 90 minutos Foi uma escalada difícil até o topo Um campeonato nervoso Foi preciso que São Jorge, o padroeiro do clube Trabalhasse muito No auge da festa, faltou o gol O mais perto que se chegou Foi no chute na trave de Marcelinho E a torcida continuava alegre, cantando No segundo tempo, um jogador trabalhou mais que os outros Do goleiro Maurício Ele não deixou que a faixa do Corinthians fosse carimbada pelo Botafogo Ele segurou o zero no placar E libertou o grito da torcida Corinthians zero, Botafogo zero Corinthians campeão Agora vamos comemorar, agora tem que gritar, é campeão A gente conseguiu superar todos os problemas, todos os obstáculos Vamos comemorar, vamos comemorar É uma coisa que vai ficar para a história, a gente fica feliz por fazer parte dessa história É lógico, é histórico O time que estava vice-lanterna e ser campeão do Paulista é isso Só com muito trabalho mesmo, muita dedicação Tem um título que vai ficar na história de cada um jogador que participou Os mosqueteiros estão felizes O bagaço é todo poderoso Sobrou para eles mais um título Sobrou para eles mais uma festa Sobrou para eles, depois de uma enorme crise Uma mais gigantesca ainda, paixão Olha eu vou dizer uma coisa, eu estou aqui a uns 150 Achei que não foi falta daqui E ele em cima errou, porque o jogador deu o carrinho na bola Vamos lá, vamos lá, na bola Ele deu o carrinho na bola, tocou na bola Mas é, pa, o Raid aí, ele que tem no assunto Pegou, mas eu tenho que dizer, você é brincadinha depois Depois, depois Mas o que interessa é que toque na bola primeiro, posteriormente Depois, depois Depois, depois Depois, depois Toca na bola primeiro, posteriormente Depois, depois, depois Depois, depois Depois, depois Futebol tem que discutir para ser legal Se não Olha o lance que favorece o Corinthians Preocupado ali, o goleiro Rogério Tem gol por aí Cobrança para o time do Corinthians 32 minutos Rogério e Ricardinho Também vai, o torcedor do São Paulo ali, angustiado Ricardinho vai para a cobrança de pé esquerdo Rogério de pé direito Quem é que vai bater? Barreira do São Paulo Rogério sempre preocupado Batiu Rogério, pé direito Bateu Rogério e Ricardinho vai para a cobrança de pé esquerdo Rogério nº 8 Rogério nº 8 São Paulo Agora na soma dos resultados O Corinthians O Corinthians Agora E o Paulo César não quer mais jogo Ergueu o braço Termina o jogo O Corinthians é campeão do torneio Rio São Paulo Carlos Alberto O Carlos Alberto Comemora o título O Corinthians campeão 3 a 2 1 a 1 no segundo O Corinthians faz a festa do São Paulo Se retira com dignidade E o Corinthians é o campeão do Rio São Paulo de 2002 Vamos lá Começar com o Vanteta Vanteta resistiu até o final Apesar da bife da toque Ninguém sabia não O Vanteta 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 Valeu a Vanteta Valeu Vou de cabeça O Vanteta O Vanteta Aí a festa dos jogadores do Corinthians O César Augusto O Mauro Calhaferra em campo Estou ao lado do David Primeiro título dessa carreira David É verdade Sinto muito contente Acho que pra mim Foi uma vida que foi muito difícil Eu quero reviver esse título aí pra minha mãe Que ia ficar sofrendo muito Mãe Eu te amo Barreira falando por aqui Barreira, o que significa esse título? A regularidade da equipe está longe da competição Esse jogo de hoje só veio por nós E trabalha com o presidente Pra você particularmente Voltar a ganhar um título em primeira divisão Do Supernaça Brasileiro Depois de tanto tempo Que você também esteve ausente do país Eu passei 15 anos fora do Brasil E é evidente que estando fora do Brasil Você não pode ganhar Mas qualquer título é importante Esse foi especial Especial porque ganhar um título com o Corinthians É diferente de tudo Sempre existe uma identificação muito forte realmente Do time do Corinthians com essa torcida corintiana É sempre um elemento especial em qualquer perto do torcedor do Corinthians E o Ricardinho já recebeu a taça agora Ricardinho, mais uma Sua no Corinthians É importante né Eu acho que o grupo todo está de parabéns 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 O que existiu mesmo, né? Apesar da gripe É, o grupo tudo Eu acho que no final a gente tem que superar tudo Tem mais uma pela frente Vamos superar também E vamos com tudo Vamos preparar Aprestamos uma grande equipe Que é a Brasileira Mas vamos superar E vamos brincar aqui Come a posição do torcedor no estádio Até podia dar a impressão De que ela foi Pro gol Quando ela foi pra fora Vai chegar do Corinthians Outro do lado pro Leandro Faz o cruzamento Sobeu Gil O do Corinthians David Voltando o gol do Corinthians O artilheiro do Corinthians Trabalhou, jogou na esquerda Pro Cleber Já começa a sentir O time do Corinthians Acabar na melhor Olha aí, olha o Cleber Daquela no gol Daquela no gol O bandeira está marcando impedimento O Caminho brigou Foi de uma bola Vem na divisão O Cleber E o Renato Toma dele Olha o Ricardinho O Corinthians prende bola No campo de ataque Passou o Renato Bem acessando o gol Passou o Thiago Manda pra fora Esse campeão Olha a torcida O Corinthians explodindo E a alegria Aqui no estado Está batida Vai segurar a bola Passamos de 47 e meio Vai apitar o instante O São Paulo é moça Vai acabar a Copa do Brasil 2002 A fiola A fiola O Corinthians É campeão Da Copa do Brasil De dois heróis O Corinthians O Adelino Da imensa fiola Tua torcida Da enorme fiola Tua torcida É campeão De novo Agora Chega a final E conquista a Copa do Brasil Um torneio longo Participando vários Dos principais Todos os principais Timos do Brasil O Corinthians Chega Pra conseguir a sua vitória Na Copa do Brasil Sete vitórias Dois empates E duas derrotas Na temporada 2002 O Corinthians Chegou hoje A 31 jogos Venceu 19 vezes Empatou 8 Perdeu só 4 Marcou 64 gols Tem o David Com 18 gols Como artilheiro Da temporada E dois títulos Conquistados Nessa curta era De Carlos Alberto Parreira No comando do Corinthians Aí trabalha o Anderson Aqui atrás Faz a inversão De jogada com o Rogério Ajeita no peito Vai pra cima dele O Fabiano O Rogério tenta Faz o domínio Tocou pro meio O Corinthians Toca Os jogadores de Corinthians Ficam pedidos Pra torcida Gritar, gritar O toque de bola No meio Olha a chance do gol Gool É do Corinthians Solte e vai Deve ser o gol Do título Corintiano O Liedson Escorou de cabeça Ele vinha na linha De trás Ninguém pra marcar O goleiro Saiu Ele tocou Deu um tapa Na bola Correia Pro abraço 3 a 2 Corinthians Repete o placar Faz 6 a 4 É o Corinthians Botando a mão No título Corinthians 3 a 2 Sai pro grito Jorge Magno No segundo Dele no jogo É a festa Corintiana No Morambi Globo A gente se vê Por aqui Coca-Cola Todas as formas Todas as zonas Começa a gritar Que é campeão É campeão O torcedor Os jogadores Tavam pedindo Já uns 3 minutos Pro torcedor Por isso Gritarem Mas eles Tavam também Angustiados Os torcedores Pro jogo Era laicar O gol Do São Paulo Podia levar A decisão Pra toda Aquela confusão De tribunal Nesse momento Tá 3 a 2 3 a 2 Tá 6 a 4 Deve ter sido O gol do título Eu acho A jogada Do Valpeta Foi sensacional Ele teve uma visão De jogo Excelente O Lietson Pediu lá Nas costas Do lado direito Porque o Kleber Estava marcando E o Valpeta Estava do lado direito Com a bola Ele viu O Lietson Sozinho Inclusou lá Do outro lado Em condições E a jogada Foi perfeita O cabeceio E a entrada Do João É o que estava faltando O time do Corinthians Alguém que pudesse Centralizar o jogo Alguém que pudesse Aparecer Como o Valpeta Apareceu no primeiro tempo Jogador experiente Jogador conhece Sabe alguém de segurar Ele tinha desaparecido No segundo tempo Quando ele apareceu O Corinthians começou A ter um rendimento melhor Quem faz a festa Agora é o torcedor Curitiano Continua caído Ali o Rogério Se chocou ali Com a trave Em próximo momento do gol Tá sentindo muito a perna Preocupação ali Com o Rogério O jogo tá paralisado Faz festa O torcedor do Corinthians Por outro ângulo Pra você ver Aí a bola é tocada E a chave Parece isso né Vinha da linha de trás E o Jorge Lago Também foi jogador E faz dois gols Numa final Realmente merece Os elogios O Jorge Lopes Que é tipo Cotação brilhante Você vê aqui O Fabriciano Pra não ter problema Dá um chutão pra frente Joga com o Ju Por aqui Vamos ver quanto tempo Chegamos a 50 Vai terminar o jogo O senhor salve o Espino No Corinthians Vai conquistar mais um título Ele olha Vai pegar a bola Vai terminar Pegou a bola Ergueu o braço Acabou É campeão paulista De 2003 O Corinthians Com todo mérito Duas vitórias Com placares iguais Três a dois No primeiro jogo Três a dois No segundo jogo Grande conflita Do Corinthians Com um grande aniversário São Paulo Dez gols Em dois jogos Emoção de sobra Pra lá e pra cá Participação ativa Das duas torcidas Torcedor Na arquibancada Jogador em campo Consertaram Toda a bobageira Que os dirigentes fizeram O Corinthians Com todos os méritos É campeão Maulista De 2003 Salve o Esporte Clube Corinthians Paulista O grande campeão De 2003 A festa do Corinthians Paulo Naves Pedro Bassan Vocês em campo O três vezes consecutivo O Corinthians leva Com todos os títulos Com todos os títulos que participam Foram quatro finais Em sequência Do Rio-São Paulo Quando foi campeão Da Copa do Brasil Quando foi campeão Do Campeonato Brasileiro Quando perdeu a final Para o Santos Impossível Jogando muito Aqueles dois jogos E agora o Corinthians Campeão Na quarta final consecutiva Vamos lá Com todos os méritos Que esses times fizeram Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro É 0 a 0 Goiás e Corinthians O Curitiba vai ganhando De 1 a 0 O Internacional O gol de fênalti Logo no começo do jogo Lá em Curitiba Os demais E o Corinthians insiste ali Pelo meio Bruno Otávio Para Carlos Alberto Tentou botar na frente De cara Lindo lance Bateu Gooooooo 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 Do Corinthians Do Corinthians O Corinthians Chegando com o febre de novo Arniscou Por cobertura Na trave Saiu o Gustavo É o coelho que vem mesmo Para quebrança Partiu o coelho Pé direito Bateu Gooooooo 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 É do Corinthians O Internacional Permanece com seus 78 pontos Não pode mais alcançar O Corinthians Só porque terminou o outro jogo Termina o jogo Termina o campeonato brasileiro De 2005 Rigorosamente Na área esportiva No que é No que rege a determinação Da Confederação Brasileira De Futebol A torcida do Corinthians Comemora E o Corinthians É campeão brasileiro De 2005 Comemora os jogadores Apesar da vitória Do Goiás Por 3 a 2 3 para o Goiás 2 para o Corinthians 1 para o Corinthians 0 para o Internacional Comemora O quarto título brasileiro Campeão de 2005 O Corinthians Rigorosamente Nas ruas de São Paulo A festa da torcida Do Corinthians Aqui o torcedor Marquibancada Aqui o time em campo O Roger Comemora ali Vai nos ombros O jogador do Corinthians Ele vai lá O Roger vai lá nos ombros O Corinthians Campeão paulista De 2009 26 vezes campeão paulista De futebol O Esporte Clube Corinthians paulista Que passou o ano passado Aquele ano Terrível De disputar A Série B Do campeonato Voltou para a Série A E chega no ano da volta E conquista o título De campeão paulista De futebol 26 títulos da história O primeiro lá em 1914 16 Um tricampeonato 22 23 24 Outro tri 28 29 30 Mais uma vez Tricampeão Em 1937 38 39 41 51 52 54 Depois daquele período longo Até 77 Quando o Corinthians Voltou a ser campeão De novo Campeão No mesmo setembro Campeão No mesmo setembro 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 2003 Sonho nos ímpares E volta no ano ímpar Em 2009 A ser campeão paulista E minha melhor defesa Meu neto É Eu estou aqui ao lado do Felipe Fleber Tabaté Enfatizando Um título Vocês com a melhor defesa Do campeonato Invictus Não dá pra dizer mais nada Né Felipe Merecidíssimo Não tem nem o que falar É A gente sabe que as críticas Sempre vão Sempre vão acontecer Várias vão acontecer Mas a gente trabalha sempre Pra estar tentando errar Ao menos do possível E mais uma vez Pelo quarto campeonato Seguido Que o Corinthians Disputa Que tem a melhor defesa E isso tudo não é Não é por acaso E Gabel Ouvindo o Mano Menezes Não só Pra ser mais um Pra ser um participante Já chegou Com uma condição Melhor Uma condição De lutar pelo título Que era o que nós queríamos Num ano Que é o segundo ano Do trabalho Qual foi o grande mérito Desse time Mano O mérito Foi exatamente Tendo calma Pra evoluir No trabalho Porque no Corinthians No futebol Isso é muito difícil No Corinthians Todos sabemos Que é mais difícil Então você Não tem altos e baixos E aqui a oscilação Cria um pouquinho Mais de instabilidade A gente Saber Entender isso Como equipe Dentro do campo O estádio cheio Sempre empurrando Em momentos difíceis Em momentos que o adversário Tem a qualidade Que o Santos teve hoje É a parte mais importante Acho que cada vez mais Nós estamos mostrando Isso dentro do campo Além da força da equipe Também Além do Ronaldo Seguindo no campeonato Não é Claro que Um jogador Que tem essa capacidade Você não precisa Falar muito sobre ele Ele se resume No seu nome E pronto Todo mundo sabe O significado dele No futebol mundial E para o nosso futebol Felizmente agora Mais ainda Mas Você precisa ter Uma parte coletiva Que dê sustentação Para esse grande jogador Poder atuar E às vezes Ter um pouco de dificuldade No jogo Como teve hoje Mas acima De tudo Ter uma equipe Que encontra soluções De outras maneiras também Caiu mano Ouvindo aqui o Ronaldo Agora mais tranquilo Ronaldo O que está passando Na sua cabeça Esse retorno Fechou Realmente Como se diz popularmente Com chave de ouro Gloriosamente Primeiro Eu gostaria de estar Comemorando Que nem todo mundo Mas está uma bagunça Dentro de campo Mais de mil pessoas Dentro de campo Não deu nem para comemorar Estou aqui escondido Mas enfim Agora Com esse título Todo o trabalho Realizado Essa é a grande recompensa Campeão invicto E comemorar hoje Com prudência Porque quarta-feira Tem mais jogo Primeiro objetivo Alcançado Quais são os outros Deste ano A Copa do Brasil Copenato Brasileiro Acho que a gente Tem que seguir nessa linha E conquistar tudo Que a gente puder Que tiver ao nosso alcance Seleção está longe Está mais ou menos A seleção vai ser A gola Seleção vai ser Vai ser consequência Disso tudo Tem que pensar no Corinthians Se eu for merecedor De voltar à seleção Eu irei grato Porque sou um soldado brasileiro E disposto a tudo A bola Vamos atrapalhar a festa Deixe-me festejar Abraçado ali Pelo presidente André Santos Você viu o Fábio Costa Recebendo Aí está de novo Fábio Costa recebendo O troféu A taça De vice-campeão paulista É Vale a pena insistir É um vice-campeonato Que o Santos tem realmente Que comemorar E sentir A possibilidade do time Para a continuidade Da temporada Santos tem Nesse ano De 2009 Dezesseis vitórias Seis empates agora Seis derrotas Em 28 jogos Teve a frustração Da Copa do Brasil Mas chegou a decisão Do campeonato E que passa Um bom campeonato brasileiro Que é sempre interessante Você ter o time do Santos E do outro lado E do outro lado A festa Do Corinthians Vimos ali Alguns gols do Ronaldo O Ronaldo fez o primeiro gol Contra o Palmeiras Dia 8 de março Na volta O Ronaldo fez um gol Contra o São Caetano O Ronaldo fez dois gols Contra a Ponte Preta Fez um gol Contra o Mituano Depois marcou Um gol Contra o São Paulo E outros dois Contra a equipe Do Santos Foram os gols De Ronaldo Os oito gols De Ronaldo Com a camisa do Corinthians E o Corinthians Isso aqui é o dia né Vamos aproveitar Fazer desse dia Histórico Em casa Com a sua torcida O Inter tentou mudar o jogo Perdeu a primeira Por dois a zero Em São Paulo Tinha que reagir E foi assim Do mesmo lado Do campo Uma tabela de Ronaldo Com o André Santos Que saiu o primeiro gol Ronaldo no lance Outro toque esperto Para André Santos Que soltou o pé Tô aqui no Ronaldo Pro André Gol A Doutor Indias André André Santos Acabou O Corinthians Volta para a Libertadores Dois mil e dez No ano do seu centenário A oportunidade de ganhar um título Que o clube não tem E deseja muito Já está garantido Mas temos que pensar No brasileiro agora Espero continuar com a alegria Até o final do ano E principalmente no ano do centenário Que é sim É um trabalho muito mais árduo Para a gente conquistar um título Que a gente não tem ainda Que é a Libertadora O Corinthians é isso mesmo É garra, é união, é determinação E fico feliz por ter Feito esse gol E ter Dedicado a minha Esposa Comigo O Pão que o Diabo amassou Lá no Náutico Lá no começo E graças a Deus Hoje eu estou Estou podendo aí Fazer o que eu mais gosto Que é jogar futebol Salve o Corinthians O campeão dos campeões Sim, campeão! É serenamente Sim, campeão! Sim, campeão! A frase foi dele É como entrar em campo Para uma pelada E brincar de jogar bola No início O fenômeno não quis entrar Na ciranda da bola Quando entrou Foi decisivo A experiência do artilheiro Que gosta de virar criança Dentro de campo Mesmo não marcando Ronaldo gostou Da brincadeira De dar assistência Agora Foi para André Santos E quando parecia Que o fenômeno Iria rir Do jeito que Mais gosta Lauro fogo estraga prazeres No segundo tempo Ele teve mais uma chance Também perdida Mas os torcedores Não se importam Afinal de contas Ronaldo É capaz de fazer Milhares deles Cantar feito criança Felicidade estampada No rosto de um ídolo Que passou por tantas Para voltar a ser campeão Em seu próprio país O grupo demonstrou Com certeza Uma grande Qualidade Demonstrou uma grande união E uma grande força Acho que Isso não é sorte Isso foi muito trabalho E a emoção De ganhar um título No teu país É grande Agora é só aproveitar No final O brinquedo Mais desejado Era dele Ronaldo Ele faz mesmo O futebol Parecer brincadeira De criança Ronaldo Tudo que eu prometi Comprometi com ele Estou cumprindo Ele também Tem a opção De mais um ano E com certeza O estado que ele se sente Hoje dentro do Corinthians Dificilmente ele sairá 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 A CIDADE NO BRASIL